Música É muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o voto é apenas uma obrigação, não é mesmo? Muitas pessoas não conhecem o poder do voto e a importância que a política tem na vida de todos. Por isso, palestras estão sendo realizadas com estudantes em Aracatuba. A intenção é estimular o voto consciente. Como identificar um bom político? Você tem que ver a ficha limpa dele, ver o histórico dele, pesquisar muito, porque tem muita política aí que você olha, você pensa que ele é bom, mas quando você vai ver o passado dele já tem vários processos, tem o mandado cassado e muitos outros problemas. E de que forma a gente pode usar o voto a nosso favor? O voto é questão de saudar da linha mesmo, você mandar onde você mora, dar opinião, ter sua voz, o voto é sua voz. Numa democracia como ocorre no Brasil, as eleições são fundamentais para garantir a cidadania, reconhecer um bom político e saber a importância do voto. É por isso que esses alunos estão aqui. É muito difícil um aluno, uma pessoa que acabou de começar a vida dela, entender como é que funciona o sistema político e como funciona a mente dos candidatos. Então a gente quer trazer essa noção para eles, para que eles possam se expressar da maneira deles, de acordo com o sistema. As palestras feitas pela União das Entidades de Classe de Aracatuba reúnem alunos do ensino médio das escolas estaduais da cidade. Durante os encontros são discutidos temas como venda de votos, corrupção, lei da ficha limpa e o papel dos representantes políticos. Um retorno é que a gente consiga atingir 21 escolas, que é o planejado, e que possa mudar a realidade da nossa cidade a partir dos estudantes e não dos adultos. A Alexandre prestou atenção em tudo, agora se diz mais seguro para escolherem quem votar nas próximas eleições. Eu acho importante porque isso pode mudar muita coisa no país como um todo, como na educação, saúde, em tudo.